Olhando para a Escritura Sagrada, nós encontramos tudo o que é tipo de momento da vida de cada ser humano. Momentos de esperança, de alegria, momentos de dores, dificuldades, iluminados pela Palavra de Deus. Nós queremos hoje falar sobre os momentos difíceis da vida e como superá-los. Vamos? Quando os tempos são difíceis, é verdade que as trevas começam a atingir todo o ser humano. Nós, de forma bem especial, vivemos momentos muito difíceis hoje e, nesta vivência, aqui vai uma proposta para se pôr em prática. Não façamos nada. Isto é difícil para a natureza humana. Há um provérbio que diz, se estiveres cambaleando, não corra. Em outras palavras, Quando não souberes que rumo tomar, fica onde estás. Não procures abrir caminho à força. Diminui a marcha da máquina de tua vida. Se necessário for, ancores o barco da vida, deixe-o amarrado. Confia simplesmente a Deus os teus conflitos. Fala com Ele que, como amigo íntimo, Ele te ouvirá. Enquanto confiares, Deus pode operar. A ansiedade precipita os acontecimentos, impede que Ele faça qualquer coisa. Se correres para lá e para cá, no vão esforço de encontrar algum meio de fuga, terás que continuar a fugir indefinidamente e, quem sabe, no final te sentirás cansado e esgotado. Mas, sem fugir, enfrentando corajosamente as crises que a vida propõe, com certeza serás vencedor. Não pelo parar, mas sim pelo conselho sábio que, certamente, virá com o parar. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, jamais dispensou o ato de parar para conversar com o Pai. Falou isso antes da cruz, antes da Sexta-feira Santa, Ele também o fez. Quem somos nós, como criaturas de Deus, que ousamos viver sem buscar falar, nos comunicar com Ele? É preciso que a paz de Deus nos aquiete a mente e faça descansar o nosso coração. É necessário que aprendamos a pôr na mão de Deus como o Filho o faz com o Seu Pai e deixar que Ele nos guie para dentro da compreensão do Seu amor nas difíceis crises da nossa vida. Na casa da gente, no santuário, a gente se sente bem. É bom a gente ter um ambiente local para se encontrar, se realizar e viver. Deus nos ama incondicionalmente. O Papa Francisco, na oração do Ângelos, em sua caminhada de meditação, certo dia, disse que a justiça de Deus não mede o amor pela balança dos nossos resultados, dos nossos desempenhos ou dos nossos fracassos. Deus ama-nos simplesmente. Ama-nos porque somos filho e falo com um amor incondicional de gratidão. O Senhor não procura o centro do palco, mas sim o coração simples de quem o deseja e o ama sem aparecer, sem querer sobressair em relação aos outros. Ame porque você é amado. Ame porque você é amada por Deus e pelos seus irmãos. Amém.